Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, finalmente temos a data de lançamento do Batman Arkham Knight, certo? O jogo ia ser lançado esse ano em outubro, como tudo, mas foi adiado um tempo atrás A gente já falou sobre esse adiamento aqui Todo mundo está esperando que viesse em fevereiro ou março Mas a verdade é que o jogo vai ser lançado dia 2 de junho Foi atrasado quase, na verdade, 6 outubro, 8 meses de atraso Bom, como vocês sabem, se vocês não sabem, vão saber agora O Arkham Knight, o Batman Arkham Knight está sendo produzido pela Rocksteady A mesma que fez Arkham City O Arkham Origins não foi a Rocksteady que fez, foi o Warner Montreal E todo mundo diz, e eu concordo que eu joguei todos eles Que o Origins é o mais fraco da série, eu concordo com eles Se eles seguirem essa... Se eles forem realmente lançados de junho e não lançarem antes Mas aparentemente vão lançar... Quer dizer, pode ser que eles atrasem mais, mas de qualquer jeito O jogo vai ter que ficar em desenvolvimento 3 anos e meio A Rocksteady falou que não deu tempo para lançar agora e tal, blá 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 Ok Tomara mesmo que eles atrasaram para lançar o jogo perfeito, certo? Porque o Batman Arkham Origins, além de... O jogo não ser... Não dá para comparar com Arkham City e Arkham Asylum O jogo tem muito bug Breaking game, sabe qual é? Acaba, travou, você não consegue mais passar dali Saves corrompidos e tal O jogo foi uma bagunça em relação... Nesses termos técnicos, de tanto problema que teve Então, realmente eu espero que a Rocksteady consiga otimizar tudo E lembrar que ela fez os dois primeiros jogos que foram muito bons E pela Rocksteady, esse vai ser o último Ele já falou, esse vai ser o último jogo do Batman que a gente faz Então, eu acredito que nós podemos esperar algo grandioso A Rocksteady tem nossa confiança por ter feito jogos tão bons E mais tempo para eles Se eles acham que não está bom, ótimo Para, vai lá e termina essa bodega E se você quer saber Nem é tão ruim dessa vez Por quê? Junho Junho, agosto, né? São os meses da seca maldita Que não lança nada O verão nos Estados Unidos Não lança nada E a gente vai ter um grande jogo em junho, pelo menos Porque o início do ano ali, até abril Janeiro, fevereiro, março e abril Meu amigo O que vai ser mais do que agora A gente está falando agora novembro, outubro Você não tem noção do que vai lançar no início do ano Vai ser uma loucura esse início de ano Então o Batman vai ser mais um nesse bolo E não vai ser Foi jogado para junho Vocês sabem que eu não gosto de jogos Que a Jim vai fazer o quê? Se eles adiaram pelos motivos reais Que eles estão dizendo E no caso da Rocksteady, eu acredito que seja de verdade Não tem muito motivo para eles quererem adiar esse jogo Não faz muito sentido Se não for real o que eles estão falando Eu reclamo de adiamento quando parece que é muito treta Tá entendendo? Nesse caso não parece Não sei, pode ser Mas não faz sentido Por que eles estariam mentindo Nessa relação específica com o Batman? Realmente espero que o jogo esteja extremamente otimizado Só vai vir para a nova geração e para a PC Esse jogo já está confirmado isso E vamos ver o que vai acontecer 2 de junho do ano que vem Tá certo? O que vocês acharam disso? Vocês estão animados com o Batman? Eu estou, eu amo o Batman O Batman é o meu herói favorito de todos eles Não tem tipo... É o Batman Depois vem outros O Batman é o primeiro lugar É o herói que eu mais gosto E todos os jogos do Batman são muito bons No Injustice Eu só jogava de Batman Mentira, eu gostava do Apocalipse Mas o meu primeiro main foi o Batman É... E é isso aí O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adição no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!